Configurando uma Maserati MC20, aproveitando o momento em que a Maserati está começando a entregar as primeiras unidades num carro que é... ela fala que foi desenvolvido por ela em Modena, mas a gente sabe que tem o dedo da Ferrari nisso, né? Aproveitar para dizer que a Ferrari também não faz mais parte do grupo FCA, né? Que agora juntou com a PSA e criou a Stellantis, aproveitando aqui, mostrando para vocês aqui hoje o grupo Stellantis, né? Como é que ele é? Então, olha lá, é Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Comal, Dodge, DS, né? São os franceses lá, divisão de performance da Citroën, né? Que a gente pode falar. Fiat, Fiat Profissional, Free to Move, que se não me engano é elétrica, Jeep, Lancia, Alantia, né? Alicis, Maserati, Amopar, Opel, Peugeot, Ram, SRT, Texid e a Voxel, né? Então, vamos lá no site da Maserati para configurar uma. Estou no site deles aqui. Eu vi que está até a opção de pôr português, mas provavelmente vai estar em português de Portugal, né? O que é isso aqui? Ah, é, vai ter o lançamento do SUV deles, o Grekali, né? Já está fazendo até chamada aqui já. Cadê? Ele dá um negócio, fala aqui, quando vai ser? 16 de novo, mas é rápido, hein, o negócio. 16 de novembro de 2021, em Milão. Grava um brief quando for para o ar mesmo, né? Let's go down, biquíniis. Bom, o que temos aqui? Ghibli, Levante, são os calos em linha, né? Quatro portes, são mais Chrysler, né? E essa aqui que a gente vai configurar, né? Eu vou deixar um card lá em cima à direita. Eu já falei já sobre a MC20, né? Mas vamos configurar uma aqui então, que apareceu mais coisa, né? Eu não lembro se eu tinha configurado lá na época, eu acho que não, né? Mas que enrolado isso aqui, discover more. Ué, e aí? Eu cliquei no... Pra baixo? Deve ser aqui, nossa, ruim, hein? Percebe que o site ruim logo assim de cara. Aqui, ó. Aqui, eu não vou colocar Brasil, que eu sei que vai ficar português de Portugal, já com o site da Maserati, já. Vamos colocar... United 6 vai ter assim, vamos colocar United Kingdom, tá? Reino Unido. Pelo menos pra ficar em inglês, né? Se eu colocar alemão, vai ficar tudo em alemão aqui. Aí os quatro carros. MC20, 2.0V6, aquele motor Netuno, né? Até eu comentei alguma coisa que eu vou eventualmente gravar um vídeo da 296 GTB, né? Pode até ser o próximo, né? Aqui a potência do carro, 630, 3.0V6. Que ela fala que foi desenvolvido por ela mesmo, que a gente sabe que é, mais ou menos. Maserati tem muita... A gente sabe pela própria Gran Turismo quanto tempo ficou em linha, né? Nero, Enigma, Rosso Vicente, Dialudinio, Lua Infinito, Grigio Mistério. É, eu lembro que eu já configurei já esse carro, sim. Eu vou colocar uma vermelhinha, vai. As rodas. O que que a gente tem? 20, 20, todas 20, né? Corsa. São acabamentos diferentes que dão percepções diferentes de roda, né? Aquela mesma questão lá da Lamborghini, né? A Ana Mimas, se bem que essas duas são diferentes, né? Que dá pra ver já. Qual que eles preferem? Essa ou essa? Essa é a Birdcage, né? Ah, caramba, eles chamam de Birdcage. E essa é aquela roda da Gran Turismo? Vou pôr uma foto aí. Eles chamam de Birdcage também, que tinha na Gran Turismo. Como muda totalmente a percepção dela e o tamanho dela. E aqui dá pra você ver bem, ó. Olha que interessante. Aqui é normal, né? Aí você clica nisso aqui. Olha como dá pra você ver os tridentes aqui, ó. Interessante, né? Como muda o acabamento, muda uma percepção sobre alguma coisa, né? Break Calipers. Vermelho não, né? Que é muito vermelho. Amarelo seria legal, dá um contraste legal. Azul. Azul vai ficar com cara de Maserati, né? O que que você tem aqui? Ah, o acabamento, ele é vermelho na Maserati. Aqui, Grigio. Tudo Grigio. Aqui, Argento Calipers. Ué, não deixa eu selecionar. Esse configurador, viu? Deixa eu deixar o amarelo mesmo, né? O que que é isso aqui? Com o Pernod. Ah, que legal. Dá pra você dividir. Tá, peraí. Deixa eu mudar aqui. Olha que legal. Ele deixa... Você vê a diferença de cor, ó. Legal. Muito bem. Ó, assim ou assim. Nossa, vai ser legal comparar, hein? Agora tem que ser nesse acabamento aí. Ó, que legal. A Ferrari faz isso, acho que no Instagram dela, né? Ela faz uma opção de você fazer assim também. Não, e aí é só essa roda. Pensando na roda, né? Essa ou essa? Olhando assim, é engraçado, né? Muda um pouco a percepção, né? Assim parece mais da hora essa roda, né? Ray Calipers. Ó, aqui ele deixa eu selecionar o argento, né? Safado. É, realmente a primeira roda lá é melhor. Interior também ele deixa eu fazer isso. Ah, que legal. Coio. Cara, até gosto do banco assim. Agora o problema é que isso aqui é perdido, né? Esse acabamento aqui em cima. Que estranho, né? Tipo. Sei lá. Esse aqui é... O Cielo, o Cielo. Ah, isso é legal no carro de outra cor. Não aqui, né? Nero de Alu. Ou aqui fica legal. Vermelhinho, Nero e Rosso. E dá pra você mexer aqui, ó. Interior e Grigio. Você muda... Ah, tá. É, tá. Ok, interior e Grigio. Ah, tá. O banco fica vermelho, que eu não pegaria. O Nero. O Nero e Grigio. Esse Nero e Grigio me chamou a atenção. Esse acabamento aqui parece mais bonito. Bom, é o primeiro de tudo. Pera aí. Deixa eu sair daqui. O carro vai ser vermelho, então, né? Porque a gente... Aí, a gente vai no interior, que é melhor, né? Então, seria... Esse aqui. Ó, o Standard, eu vi que não tem nem... Essa opção Standard... Nossa, esse aqui é bem pobrinho, hein? Esse é Standard, Standard. Aqui não, né? Dá pra você ver aqui no lado. Olha que legal. Nossa, que estranho. A tela parece pequena e muito... Como é que se fala pra dizer? Mais de comprido, não é tão alto, né? E aqui, eu lembro que isso daqui, ó. A Madera tirou o relógio e colocou isso, que fala que isso aqui substitui. Substitui nada. A beleza do carro, né? Os caras viajam. Não, mas não. Como você vai ser vermelho? Talvez com esse acabamento. Aí, peraí. Aí, curti. Eu queria ter mais opção, né? Doutor Netuno. É, fica legal aqui. Nada demais, né? Vamos colocar o Compare aqui, então. Coloquei nesse. Se fosse tudo vermelho, né? Assim, não. Assim, eu acho que é demais, né? Ou o intermediário. Mas aí, o banco fica todo preto, né? Ah, não. Ele fica com um detalhe assim ou assim. Por outro lado, eu gostei desse aqui com o símbolo da Maserati aqui, ó. Em vermelho, né? Esse outro não tem. Aquele não diz, mas parece que é Alcântara. Sei lá, cara. É um figurador estranho. É isso? Não, tem mais coisa. Não é possível. Tá, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui no interior. O volante, tá? Vamos ver como é que fica, né? Já que estamos aqui. Ele fica em cima vermelho? Não, ele muda o acabamento aqui em cima também, ó. Tá vendo? Tá. Esse aqui não muda? Ah, não. Vamos ver. Tá, conferma. Tá, deixa... Não. Vamos deixar esse aqui que eu gostei mais. Isso. Vamos ver. Pacote contém o splitter da frente, que seria essa... Acho que seria isso aqui, né? Difusor em fibra de carbono, escrito de carbono, carbonfarbador, wind seal, está na parte da porta ali, carbonfarbador, bonnet, capô em fibra de carbono e o escape escuro. Vamos ver. Vamos ver. Torbletona, tem que ser um de cima aqui. Será que ele vai mudar aqui? Ah, vai. Mudou aqui, ó. É tipo um side skirt, né? Tá vendo? Ficou carbono. Aí eu já acho exagerado. Muito. Porque eu acho que principalmente atrás vai ficar estranho, ó. Quer ver? Aqui, ó. Não, se bem que não. Eu achei que ia pegar uma parte aqui só. Se eu tirar, o que ele faz? Remove. Vai ficar na cor do carro? Não, ele vai ficar... Ele não tá em fibra, é isso? Puta, que configurador ruim, hein, meu? Eu vou ter que dar um zoom no negócio pra poder ver. Ah, e ele não deixa. Mas que porcaria de configurador, hein, Maserati? Vocês viram? A Ferrari saiu dela e ela não saiu da Ferrari. O escape. Deixa eu ver uma coisa lá no escape, vai. Aqui, teoricamente, não dá pra ver. Mas que porcaria. O escape, a escape aqui tá cromado. Vamos ver se mudou mesmo. Deixa eu colocar add. Se ele mudou alguma coisa. Ah, ele muda, muda sim. Então, teoricamente, o que eu entendi? Isso aqui é carbono. Nossa, esse pagode ser caro. Isso aqui é carbono e a parte lá na frente também. Ele não diz preço, mas deve ser caríssimo isso aqui, né? Vamos ver. Interior Carbon Fiber Pack. Ué, por que que ele não deixa por e não deixa remover? Será que é por conta do interior que eu pus? Mentira. Não é possível. Vamos pôr nero aqui pra ver. Vamos ver o que que diz aqui, ó. Carbon Fiber Shift Paddle. É o Pedal Shift. É a parte da soleira ali. Cluster Cap. Tá, beleza. Carbon Fiber Shift Paddle. Mas ele não diz... Dá pra pôr, não. Mas que porra, hein? Tirar isso também não faz diferença. Maserati sendo Maserati. Que dá a impressão que ele já tem, né? Olha, já tem aqui, aqui, aqui. Bom. Vou ver lá, né? Coisas de Maserati. Tá, beleza. O que que você tem aqui? Ah, se tem uma de Sol Solus Faber. Chega a comentar o que a Pagani usa, né? Com certeza eu colocaria. Isso é muito bom. De ser caríssimo também, é opcional, né? Brand Long Stitch on Header. Mas esse já tem. Ah, tá. É só se pedir pra remover. Hitted Front Seats. Front Seats é ótimo. É aquela coisa... Tem um episódio do Top Gear. Muito bom do Jeremy. Que ele fala do Viper. Ele testa o Viper, o SRT. Ele... Como é que era? É que o Viper é americano, né? E ele fala que o americano e o pessoal do meio ambiente é tudo que vive em outro planeta. Ele fala assim que... Cuidado com os encostos de cabeça com... Como é que é? Na hora da batida. Acho que era aqueles LCDs. Aí ele olha assim pra trás. Mas o Viper não tem banco traseiro, né? Aí ele fala não sei o que. Cuidado com o banco atrás. Com criança ele olha pra trás. Mas ele falou assim... Esse é o problema de Health and Safety, né? Que seria o pessoal da... Da segurança e tal. O pessoal... É... Vivem num mundo paralelo. Tipo assim. Aí você vê essas coisas. Eu sinto de Front Seats. É uma coisa padrão, né? Que eles fizeram. Aquecimento de banco não precisa aqui. Dá pra remover? Ele nem deixa eu remover, cara. Nossa, esse configurador é um lixo. Puta que pariu. Que que é isso? Leather, Sport, Steam, Reveal. Carbon Fiber Inserts, tá? Dá pra tirar? Dá. Desgraçado, né? Deixa eu tirar, né? Extender Alcântara... Parte de Alcântara pelo carro. Cara, será que é por conta do coisa? Deve ser, né? No mínimo. Nero. Vamos ver. É, ó. Aparece na outra velha. É bom aqui. Shift Pedros. É. É que é mal explicado, né? Entendi. Front Seat, você deixa? Não deixa. Olha pro padrão. Ele fala que tem opção, mas não deixa eu tirar, né? Quando você já pede esse aqui, ó. Nero e o Grigio. Pelo que eu vi lá. Como tem detalhe já em Alcântara. Ele já mete Alcântara aqui, ó. Pelo carro. Então, é um pacote que não é só o banco, né? O problema é que ele não diz aqui, né? Nossa, muito ruim. Chegador ruim. Show more optionals. Carbon Fiber. Sit back. É a parte de trás. Não faz diferença. Alcântara Sport Steering. De Alcântara, o volante. O volante tá como? Ah, é couro, né? Tá couro e carbono. Ah, não colocaria. Só se usasse circuito mesmo, você não colocaria. O que é esse? MC20 Master. Ah, é um programa dedicado... É de proprietário. É tipo um... Um track day. Deixa eu ver te dar... É, velho, vou te mostrar meio que o limite do carro, né? Azerati Masters. Não. A gente aprende na raça Interlagos, né? Não. Blind Spot. O Blind Spot... Blind Spot... É... O auxiliar de ponto cego. With ear cross path. Steer electronic mirrors. O Blind... É o que deve ser uma luzinha, né? Ele não diz aqui, mas provavelmente é uma luzinha que tem no painel, né? Os uns... Ah, tão cagados. Vamos pôr mesmo, vai. Esse aqui adiciona os vídeos... Ou vai ficar no estilo LaFerrari. Vamos ver se fica legal. Esse configurador é ruim mesmo. Sério mesmo. Puta... Porque, tipo... Ele podia ser... Essa... Ele muda aqui a imagenzinha, né? Aqui, ó. Né? Mas, assim... Você não tem muita percepção aqui. Ele não deixa o... Nossa, muito ruim. Não, pior que não ficou ruim o teto carb... É teto preto, na verdade. Não ficou ruim, cara. Gostei. Ficou legal. Porque combina com a parte do solo aqui, né? Ah, ficou legal, vai. Estava chiando aqui, mas ficou legal. Estava com medo. Pior que você olhe uma LaFerrari com o teto lá... É... Depois que você vê totalmente vermelho, é esquisito. Acho bem esquisito. Tipo, carro todo vermelho ou qualquer outra cor que seja, mas com o teto que não seja preto, sabe? Vou deixar ele... Carbon Fiber Engine Cover. É a cobertura do motor Netuno, né? Esse é bonito. Carbon Fiber Spoiler, já estamos ferrando. Carbon Fiber Bonnet. Tá, faz parte do pacote. Então, esse aqui, ó. Carbon Fiber Roof. Isso aqui você vai diminuir o centro de gravidade. Vai mexer na dinâmica do carro, né? Isso deve ser caríssimo. Eu acho que eu não colocaria. Se bem que teria mais sentido ter aqui do que no motor, né? Se o motor não tiver carbono, dá pra tirar. É que faz parte do pacote, eu acho, né? Bom, tirei. Deixa eu ver como é que fica o acabamento. Se dá pra ver naquela coisa. Meu Deus. Ué, não era aqui? Era aqui que era o motor? É. Ah, ele fica normal. Ah, é mais bonito que... Ah, bom, claro que é, né? Idiota. Pergunta idiota. Porque tá escrito o motor Netuno, tudo carbono. Olha, tem que ter, cara. Não fica legal. Olha lá, ó. Fica escrito também na Maserati, Netuno. É bonito. É, o teto... Se colocar em fibra de carbono, vai ficar foda também. Olha lá. Olha que o teto, o centro de gravidade vai abaixar. É que você não vai sentir isso na rua, só se você for rato de pista. Isso é o único que você vai sentir. A única coisa é o spoiler em carbono. Agora que eu tô olhando, eu já acho que é um pouco exagerado, não acha? Essa parte aqui. Porque aqui realmente parece uma peça solta, sabe? Se vocês precisaram de pintar, eu tiraria. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Onde que era? Rear spoiler. Aqui, ó. É, eu prefiro assim. Vamos ver o que mais tem. Ué, dá pra pedir várias capas? Ah, eu quero comprar nove capas. Deixar uma na minha casa, no meu sítio. Um pra, ó, fora da casa, eu, hein? Um dos quatro se você quiser, ó. Bom, esse aqui merece uma, vai. Charger, maintenance também. Carbon Farber Cluf. Besteira. Carbon Farber, não. É, 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 é a varinha de microfibra, né? Esse aqui você coloca, você já te roubam já na primeira semana, né? Você deixar aqui em São Paulo. Um negócio de segurança do... Nossa, sério mesmo, cara? Dos pininhos da roda deve ser, né? Ah, tá, ele tá determinado aqui, separado, tá? Iden Option. Acho que é isso. Configurador bem ruim. Finish and Sumerary. Olha lá. Yellow Calipers. Yellow Calipers. Rosso. Vincent. Vincent. Rodas 20. Corsa. É, eu gostei. Se eu pudesse, eu pintaria, eu pediria uma... Essa cor é bonita, né? Mas eu pediria, com certeza, um tipo... De repente o sample, né? Opa, Finance Calculator. Vamos ver se ele diz o preço ali. Nero. No options. Front Suspension. Lips. Deve ter seus opcionais aqui. Ah, os dados do carro, né? 0 a 100, 2.9. Menos 2.9. Máxima aqui dá uns... 324, por aí. 23. 3.0. Potência em torno é um 74,5. 630. Vai dar uns 645, quase HP. Qual que é o peso do carro? 10.500. Certo? PDF. Change model. Send it to a friend. Acho que é isso. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal. Ativa todas as notificações. Olha o PDF aqui. Sexta-feira vai ter NBcast, viu? E vai ter um videocast também. Que vai ser o NBcast. Só que com imagem também vai estar aqui no YouTube, tá? Vai conseguir ver. Aqui diz tudo, né? O código da portão. Mas é, o configurador é bem fraquinho, né? Podia ter mais opções. Eu sei que... Eu nunca mexi no configurador da Maserati pessoalmente. Já mexi no da Ferrari, né? No ateliê lá. Mas deve ter mais coisas da Maserati com certeza, né? Certo? Obrigado a todos. Aguarde sexta-feira o NBcast e o podcast. É o podcast e o videocast, né? Na verdade. E a gente se vê lá. Um abraço, gente. Valeu. Até. Tchau. Tchau.